Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja o primeiro do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge BL9000, então bora pro vídeo. O BL9000 é fabricado pela Dodge e roda no Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 16 de junho de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também tá no primeiro comentário. Sua tela possui 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi divulgado nenhum tipo de proteção, do PPI-402. Seu processador é de UP23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras a trazer uma Sony MX486 e a frontal na Galaxy Core, vale lembrar que as duas possuem um flash. A traseira possui 13 MP com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8 MP, vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Sua conectividade, ele possui um esquema de bainha híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, ele possui NFC, Wi-Fi o ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 9.000 mAh, fabricada pela Dodge, com entrada de energia de 5V 5A, possui quickcharger e a bateria não é removível. E vai lembrar que ele tem carregamento sem fio, com quickcharger 5V 2A. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e policarbonato, alto slot na parte de baixo, disponível nas cores preto e prata e um peso de 275 gramas. Chegamos então na parte do preço, prós e contras. Seu primeiro pró, eu vou juntar com o segundo, que é o seu processador em memória RAM, o LG P23 com 6GB de RAM. Fica muito bom o desempenho, tanto para jogos, quanto para você que só vai usar aí no dia a dia, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Mas, é o LG P23 com 6GB de RAM com 64GB, eu também incluo nisso. Vai ficar filezinho, é um processador com uma ótima memória RAM. Suas câmeras, se você quiser, você pode jogar aí no Google, joga aí IMX486, que é um sensor da Sony. Tem imagens muito bonitas, ricas em detalhes e também preserva muitas cores. Suas gravações também não tem nada a reclamar, é uma ótima câmera, ainda mais nessa faixa de preço. Ele possui NFC, para quem já conhece a tecnologia, para quem não conhece, você consegue substituir cartões pelo seu celular, você escaneia o cartão com o celular e simplesmente você consegue usar o celular como se fosse o cartão. Isso vale para muitas coisas, cartão de crédito, cartão de catraca, cartão de transporte público, tem uma infinidade de aplicações. Seu carregamento sem fio também é uma coisa que muita gente vem procurando, porque é mais cômodo, você só pega e deixa o celular em cima da bancada de carregamento e aí simplesmente vai carregar. Seu Android, Android 8.1, tem muita gente que já quer o novo Android, então o Dodge BL é uma ótima opção para você que quer o novo Android, porque ele já vem com o Android 8.1. E vai ressaltar também que ele tem o reconhecimento facial, uma coisa que muita gente tem procurado também, já vem incluso no Dodge BL 9000. Seus Contras não tem proteção divulgada na tela, mas por ele ter o corpo em policarbonato e ter essa espessura toda, você pode ficar despreocupado porque ele já também vem com uma capinha e uma película. Então o risco de quebrar a tela é bem pequeno. Ele também não tem entrada de fone P2, isso pode ser um problema para você aí que investiu algum dinheiro em um fone P2 um pouco mais caro, tipo um JBL da vida. Mas ele vem com um adaptador também e você pode usar fones Bluetooth ou também fones diretamente Type-C. Mas me diz aí, você compraria o Dodge BL 9000? Responde aí no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder ter mais informações sobre o aparelho. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Dodge BL 9000, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que no canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.